Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes. Amiga e amigo ouvinte, é com muita alegria que estou iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida, nas ondas fraternas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais uma vez, desejo a você muita saúde, paz, serenidade e esperança, agradecendo sempre a sua preciosa audiência. O tema do nosso programa é Casamento, e usaremos como texto base o Evangelho segundo o Espiritismo em seu capítulo 22, intitulado Não separeis o que Deus juntou nos itens de 1 a 4. Iniciaremos nossas reflexões, caros ouvintes, com um alerta de Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, quando diz, Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Isso nos leva à primeira pergunta para a reflexão do tema do programa de hoje. O que é casamento? Emmanuel, no capítulo 7 do livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, assim define, O casamento, ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Consultando a Wikipédia, a enciclopédia livre, encontramos ainda a seguinte descrição. Casamento ou matrimônio é um vínculo estabelecido entre duas pessoas, mediante o reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social, e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade, cuja representação arquétipa é a coabitação, ou seja, morar juntos, embora possa ser visto por muitos como um contrato, normalmente é marcado por um ato solene. As pessoas casam-se por várias razões, mas normalmente fazem-no para dar visibilidade a sua relação afetiva, para buscar estabilidade econômica e social, para formar a família, procriar e educar seus filhos, legitimar o relacionamento sexual, ou para obter direitos, como por exemplo, a nacionalidade. Um casamento é frequentemente iniciado pela celebração de uma boda, que pode ser oficiada por um ministro religioso, padre, pastor, rabino, babalorixá e outros, por um oficial de registro civil, normalmente um juiz de casamentos, ou por um indivíduo que goza de confiança das duas pessoas que pretendem unir-se. Em direito, são chamadas cônjuges as pessoas que fazem parte de um casamento. O termo é neutro e pode se referir a homens e mulheres sem distinção entre os sexos. Propomos outra pergunta aos queridos ouvintes. Vocês conhecem todos os tipos de casamento existentes no mundo? Existem diversos tipos de relações matrimoniais, levando em conta as várias tradições e costumes encontrados em vários países e regiões do nosso planeta. As mais comuns são Casamento religioso Celebrado, como vimos, perante uma autoridade religiosa Lembrando que no Espiritismo não se celebra casamento Casamento civil Celebrado sob os princípios das leis vigentes em determinado país, estado ou região Casamento aberto ou liberal Casamento aberto ou liberal É permitido aos cônjuges ter outros parceiros sexuais por consentimento mútuo Casamento celibatário É o casamento sem relações sexuais Casamento arranjado É o casamento celebrado antes do envolvimento afetivo dos contraentes e normalmente combinado por terceiros os pais, irmãos, chefe do clã e etc. Em alguns países como China e Índia existe a prática da compra da noiva a qual se torna propriedade do esposo podendo esta ocasionalmente ser revendida por este a prática é ilegal na maioria dos países Casamento misto Entre pessoas de distinta origem religiosa, étnica e etc. Existem dois tipos de cerimônia de casamento misto Uma é o casamento ecumênico e o outro o casamento interreligioso O casamento ecumênico é o matrimônio realizado entre pessoas que professam diferentes religiões cristãs As cerimônias interreligiosas abraçam uniões entre pessoas de religiões diferentes Exemplo, o cristão com o não cristão Casamento num culpativo Realizado oralmente Feito à viva voz Diz-se do casamento celebrado pelos próprios nubentes Sem a presença da autoridade Em virtude de estar um deles em perigo de vida ou por outro motivo urgente Casamento poligâmico Realizado entre um homem e várias mulheres O termo também é usado coloquialmente para qualquer situação de união entre múltiplas pessoas Casamento poliândrico Realizado entre uma mulher e vários homens Ocorre, por exemplo, em certas partes do Himalaia Casamento por conveniência Que é realizado primariamente por motivos econômicos ou sociais Casamento avuncular Chama-se casamento avuncular o que se celebra entre tio e sobrinha que são colaterais de terceiro grau É registrado pela antropologia sendo comum entre algumas tribos como os tupis e os guaranis Casamento infantil Um casamento infantil é um casamento em que os menores são dados em matrimônio muitas vezes antes da puberdade Casamentos infantis são comuns em muitas partes do mundo Especialmente em partes da Ásia e da África Estes casamentos são muitas vezes forçados O casamento infantil na Índia ainda é praticado em aldeias rurais com os pais, às vezes arranjando o casamento antes mesmo da criança nascer Esta prática passou a ser considerada ilegal depois da promulgação da lei de restrição do casamento infantil de 1929 Casamento homoafetivo é a união oficial entre duas pessoas do mesmo sexo biológico ou da mesma identidade de gênero Recentemente reconhecido no Brasil e reconhecido há mais tempo em outros países Após estas informações proponho aos queridos ouvintes mais uma pergunta relativa ao tema Casar ou juntar? Chega um determinado momento da relação em que os participantes sentem a necessidade de dar o segundo passo A decisão pode implicar em apenas fazer as malas e começar uma vida sob o mesmo tempo se juntar sem formalizar a união de um cartório sem igreja e festa Atualmente é reconhecida como união estável o contrato firmado entre duas pessoas que vivem em relação de convivência duradoura e estabilizada e com o intuito de firmar um núcleo familiar De acordo com o novo Código Civil de 2002 não é delimitado um tempo mínimo de convivência entre o casal para que seja requerida a união estável Vale lembrar que a união estável não modifica o estado civil da pessoa mas está amparada pelos mesmos direitos garantidos no casamento civil Aproveitando as oportunidades que o tema suscita clasemos ainda uma outra pergunta Casar ou não casar? Refletindo Crescemos ouvindo os contos de fadas que sempre termina com o casamento e a frase e foram felizes para sempre Nas novelas todo final que se preze tem um casamento e todos ficam esperando por isso nos últimos capítulos Mas nem todas as pessoas para serem felizes para sempre tem que casar Muitas se acostumam a ser independentes como se diz donas de seu próprio nariz e não se acostumam a viver compartilhando seu espaço com quem quer que seja Outras preferem uma boa parceria que sempre vale a pena Há amizades que são excelentes parcerias Amigos ou amigas com quem se pode contar para as horas de lazer de tristeza e de alegrias Precisou? E já ali estão para dar apoio ou fazer companhia Muitas pessoas conseguem construir uma rede de amizades que vale como uma família Quase todas, porém sofrem cobrança dos familiares e até de amigos por optar em não casar As mulheres, por exemplo sempre tem a mãe ou uma tia para cobrar um namorado Tem ainda a amiga que fica pressionando a tentar arrumar alguém chegando às vezes a empurrar os candidatos em supostos encontros casuais Tem as pessoas preconceituosas que as chamam de encalhadas ou dizem que vão ficar para a titia Além de outras formas preconceituosas que são usadas para com as pessoas independente de sexo ou de gênero É uma imensa falta de caridade querer forçar uma pessoa que gostaria de casar mas que não encontrou alguém que lhe tocasse os sentimentos e o coração a se casar com qualquer pessoa mesmo sem amor só para satisfazer a vontade da família ou o desejo da sociedade É infringir mais sofrimentos em quem já sofre por não ter encontrado o seu par ou até mesmo por ver a pessoa amada ter escolhido outro alguém Da mesma forma é falta de caridade querer que uma pessoa que se sente bem vivendo sozinha ser obrigada a casar para dar satisfação à sociedade Na atualidade com os movimentos de igualdade de gênero essas cobranças principalmente para as mulheres têm diminuído Mas em algumas famílias onde predominam as tradições religiosas elas ainda persistem Aproveitamos ainda para lembrar das pessoas que tornam-se castas ou seja abrem mão da vida conjugal Há pessoas que realizam-se canalizando suas energias sexuais para gloriosas realizações nos domínios da arte da ciência da religião da filosofia e da caridade Fazem-se castos para produzir mais e melhor Nos testamentos bíblicos além de Jesus que passou pela terra dedicando seu amor à humanidade encontramos João Batista e vários profetas que optaram pela castidade em prol da realização de atividade de grande porte espiritual Ainda podemos citar como exemplos mais atuais Gandhi Madre Teresa de Calcutá Francisco Cândido Xavier entre outros E para aprofundar nossas reflexões propomos aos queridos ouvintes a seguinte pergunta E o que nos diz o espiritismo a respeito do casamento ou união dos seres? Vamos recorrer primeiramente ao livro dos espíritos que nos esclarece sobre o assunto nas seguintes questões 695 O casamento quer dizer a união permanente de dois seres É contrário à lei natural? E a resposta dos espíritos é um progresso na marcha da humanidade 696 Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E os espíritos nos respondem O retorno à vida animal E ainda a 701 Qual das duas? A poligamia ou a monogamia está mais conforme com a lei natural? E a respeito disso responde os espíritos A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social O casamento segundo os objetivos de Deus deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem Com a poligamia não há afeição real mas sensualidade E Kardec comentando a resposta complementa O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos ainda que em condições diversas A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes Temos ainda queridos ouvintes que considerar outros fatores importantes no casamento O primeiro vamos encontrar nas observações do codificador em o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 22 item 2 que afirma imutável só há o que vem de Deus Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança No casamento o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a substituição dos seres que morrem Sim queridos ouvintes apesar das diversos tipos de casamento existentes e dos grandiosos progressos da ciência através da genética e a fertilização em vitlo onde os gametas masculinos o espermatozoide o feminino o óvulo podem ser levados para um laboratório para a fecundação artificial não existe ainda nenhum avanço na ciência de meios de desenvolvimento do embrião a não ser o útero materno em relação ao aspecto legal e social o codificador acrescenta mas as condições que regulam essa união são de tal modos humanas que não há no mundo inteiro nem mesmo na cristandade dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças daí resulta que em face da lei civil o que é legítimo num país e em dada época é adultério no outro país e noutra época isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais o segundo fator vamos encontrar na continuidade das mesmas considerações do codificador que informa mas na união dos sexos a par da lei divina material comum a todos os seres vivos a outra lei divina imutável como todas as leis de Deus exclusivamente moral a lei de amor quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne mas também pelos da alma a fim de que a afeição multa dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente a amá-los a cuidar deles e fazê-los progredir existe ainda outro aspecto do casamento abordado por Deolindo Amorim e Hermínio Miranda no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos que diz respeito aos compromissos espirituais assumidos pelas partes antes da reencarnação quando afirmam o casamento é compromisso espiritual previamente negociado e acertado ainda que nem sempre aceito de bom grado pelas partes envolvidas são muitos senão maioria os que se unem na expectativa de muitos anos de turbulência e mal entendidos porque estão em débito com o parceiro que acolhem precisamente para que se conciliem se ajustem se pacifiquem e se amem ou pelo menos se respeitem e estimem e mais adiante complementa o Espiritismo não é doutrina do não e sim da responsabilidade viver é escolher é optar é decidir e a escolha é sempre livre dentro de um leque relativamente amplo de alternativas a semeadura costumamos dizer é voluntária a colheita é que é sempre obrigatória ampliamos esta necessidade de satisfação mútua de afeição mútua com estas palavras de Emmanuel na obra intitulada A Era do Espírito na psicografia de Francisco Cândido Xavier quando afirma dois seres em se unindo no casamento não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso das boas obras a que se dediquem mas também e principalmente e muito principalmente ao amparo mútuo ainda sobre a importância do casamento vamos encontrar as palavras de Joana de Ângeles na obra Amor Imbatível Amor na psicografia de Edivaldo Franco que nos diz mais do que um ato social ou religioso conforme estabelecem algumas doutrinas ancestrais vinculados a dogmas e ortodoxias o casamento consolida os vínculos do amor natural e responsável que se volta para a construção da família essa admirável célula básica da humanidade e terminando nossas reflexões busquemos mais uma vez Emmanuel na mesma obra citada em que afirma e nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada de coração para coração na qual o casamento se lança sempre para mais alto em plenitude de amor eterno espero que tenham gostado do conteúdo do nosso programa e encerramos desejando a todos principalmente a você que nos ouve muita paz amor harmonia e muita esperança lembramos que os programas são reprisados às quartas-feiras às 17 horas aos sábados às 5 horas e 30 minutos e aos domingos às 20 horas acompanhe a programação da nossa rádio Rio de Janeiro fiquem com Deus e até o próximo programa se Deus assim o permitir e se possível fiquem em casa a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida 신뢰 Vida 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 e vida 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 Tchau, tchau.